Forças Armadas vão ocupar o complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Unidade de polícia pacificadora na região será instalada ainda neste ano. E Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais tempo nos estados do Acre e de Alagoas para combater tráfico de armas e drogas e apoiar ações de segurança pública. E veja também, brasileiros gastaram 1 bilhão e 900 milhões de dólares em compras no exterior no mês passado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Rede Pública de Saúde vai oferecer teste rápido para diagnóstico de tuberculose. Brasil vai enviar ao espaço o primeiro nanossatélite do país. O projeto conta com investimentos de 3 milhões de reais e vai ajudar a obter dados sobre tempo, volume de água nos rios e índice de desmatamento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Rede Pública de Saúde vai oferecer de graça um teste rápido para o diagnóstico de tuberculose. O anúncio foi feito hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença. Também hoje foi apresentado um balanço com os números da tuberculose no país. Cerca de 72 mil casos de tuberculose foram registrados no ano passado no Brasil. A maioria deles em homens, que apresentam o índice da doença duas vezes maior do que as mulheres. Só em 2012 foram registrados 4.400 mortes por tuberculose. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 16º entre os 22 países mais afetados pela doença e ocupa a posição 111 no ranking mundial de taxa de incidência. Até hoje, o exame oferecido pelo Sistema Único de Saúde para diagnosticar a tuberculose demorava até dois meses. O novo teste, que já começa a funcionar a partir do mês que vem, não leva mais que duas horas para diagnosticar a doença. Tempo que melhora não só as chances de cura do paciente, mas também diminui as possibilidades de transmissão da doença. Apesar da redução importante que a gente teve nos últimos 10 anos de cerca de 25% no número de casos novos, diagnosticados e das mortes, tuberculose ainda é um problema importante, principalmente em alguns locais. Na periferia das grandes cidades do Brasil, na população privada de liberdade, indígenas, população de rua, pessoas vivendo com HIV AIDS são grupos que têm um risco muito maior do que o da média da população. Mas qualquer pessoa que tenha tosse por mais de três semanas deve procurar um médico. As máquinas de teste rápido já foram testadas em Manaus e Rio de Janeiro e agora vão funcionar em todas as capitais e municípios que apresentaram mais de 130 casos da doença no ano de 2012. São 160 aparelhos que juntos podem fazer até 640 mil testes por ano. O investimento do ministério é de 15 milhões de reais. Esse infectologista explica que a doença pode ficar no corpo de uma pessoa durante anos, sem nunca apresentar os sintomas. Muitas vezes o bacilo penetra no nosso organismo e, graças às nossas defesas, nós debelamos aquela infecção e o bacilo fica adormecido. Às vezes adormecido por anos, para de repente, então, quando há uma queda imunológica, causar a doença. Ele também alerta que o tratamento da doença só é eficaz quando feito de forma completa. Se a pessoa suspende o tratamento precocemente, ele tem risco de ter recaído a futura e, às vezes, de uma forma mais grave de tuberculose. O Ministério da Saúde também lançou uma campanha para informar as pessoas sobre a doença. Serão veiculadas peças para televisão e rádio, além das redes sociais. O objetivo é acabar com o preconceito que cerca a tuberculose. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias no Acre e por mais 90 dias em Alagoas. Segundo portaria publicada hoje, os policiais da Força Nacional vão ajudar os órgãos de segurança do Acre a fiscalizar, prevenir e combater tráfico de drogas, armas e crime nas fronteiras com o Peru e a Bolívia. Já no caso de Alagoas, a permanência da Força Nacional vai apoiar ações dos órgãos locais de segurança pública. De hoje até quinta-feira, Brasília vai sediar um seminário internacional sobre o direito do mar. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Boa noite, Aldirley. Boa noite a todos. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar regula diversos aspectos sobre os oceanos, inclusive contribui para que os países exerçam a pesca de maneira sustentável. Esse é o tema do seminário internacional que começou hoje em Brasília. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Francisco Oswaldo Barbosa, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, assessor. Bom, quais são os principais pontos a serem discutidos nesse seminário internacional? Boa noite, telespectadores da NBR. Esse seminário traz pontos muito importantes para o Brasil, principalmente porque a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é uma verdadeira constituição dos mares. Ela estabelece espaços marítimos, quer seja o mar territorial, quer seja a zona econômica exclusiva, quer seja os espaços do alto mar. E em cada um desses espaços ela estabelece aquilo que nós devemos aproveitar em relação aos recursos marítimos vivos, tanto para a pesca quanto para a aquicultura. E quais são os tópicos que atraem a atenção especial do Brasil? Exatamente a utilização dos espaços marítimos. Por exemplo, no espaço marítimo da zona econômica exclusiva, o Brasil pratica a pesca, como outros países. Só que agora existem regras claras, porque essa constituição assegura. No espaço marítimo, o Brasil também cultiva peixes e cultiva os organismos marítimos, na aquicultura marinha. E esses espaços estão garantidos, tanto no mar territorial, quanto na zona econômica exclusiva, quanto no alto mar. Bom, o Brasil, além de um território marítimo muito extenso, tem também rios muito importantes. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de que forma o país pode contribuir para esse debate internacional. O Brasil é um país costeiro por excelência. Tem 8.500 quilômetros de costa e tem uma zona econômica exclusiva de quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, quase a metade da extensão do território brasileiro está no mar. Nós temos uma Amazônia Azul. A responsabilidade do Brasil é muito grande em termos de ocupação dos recursos marítimos, ocupação do mar e extração dos recursos marítimos. E com regras claras como essa constituição, que é a Convemar, nós temos uma grande possibilidade de ter sucesso. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a expectativa dos resultados que esse seminário pode trazer. O Ministério da Pesca está dando um passo positivo, numa agenda positiva. Esse seminário servirá como uma capacitação para servidores públicos brasileiros, não só do Ministério da Pesca, mas como do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Meio Ambiente, do Comando da Marinha, do MEDIC. São pessoas, são servidores públicos que após esse seminário, que conta com especialistas de cinco países, cinco grandes especialistas da Noruega, da Islândia, da Venezuela e do Brasil, nós seremos servidores públicos mais capacitados para participarmos de reuniões internacionais defendendo os interesses do Brasil. Obrigado, assessor, pelas informações. E só lembrando que o Seminário Internacional acontece aqui em Brasília até o dia 27 de março. Ao de lei. O vice-presidente Michel Temer está em Haia, na Holanda, onde participa da terceira cúpula de segurança física nuclear. Representando o Brasil, Michel Temer chefia a delegação brasileira. No encontro, ele defendeu a eliminação de todos os arsenais atômicos do mundo e disse que a atividade nuclear deve ser admitida somente para fins pacíficos. Os gastos de brasileiros no exterior chegaram a quase 2 bilhões de dólares no mês passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Esse é o maior resultado para o mês de fevereiro já registrado, superando os gastos do mesmo período em 2013. Uma história sobre a evolução dos medicamentos no Brasil e o trabalho realizado nas últimas décadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para garantir a segurança, a saúde da população. Esse é o tema de uma exposição em Brasília. Confira na reportagem de Carolina Rocha. Alfazema, Eucalipto e Oliveira. Chás que são conhecidos no dia a dia. Mas para os nossos antepassados, os únicos remédios disponíveis para curar doenças. A evolução dos medicamentos e a história da saúde pública viraram objeto de exposição na mostra A Sua Saúde, promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que comemora 15 anos. Nessa parte da exposição estão expostos rótulos e propagandas de medicamentos que estavam no mercado antes do trabalho de monitoramento da Anvisa. São anúncios que prometem milagres e substâncias sem eficácia comprovada que eram vendidas livremente à população. Esses comprimidos, por exemplo, prometem acabar sozinhos com o complexo da magreza. Anteriormente à Anvisa já existiam algumas regras que procuravam garantir a segurança e eficácia dos produtos que iam para a população, mas a partir da Anvisa essas regras se fortaleceram bastante e se modernizaram. Isso envolve também não só o produto em si, a segurança e eficácia do produto, também como as regras de embalagem e as regras de propaganda de determinados tipos de produto para que a população não seja sujeita à confusão, a propagandas enganosas, a propagandas confusas, etc. E tenha a dimensão, o conhecimento exato daquele produto que está consumindo. Na exposição multimídia também é possível sentir o aroma de ervas ainda hoje utilizadas como remédios pela sabedoria popular. Ver como eram os equipamentos de vacinação do início do século XX e assistir a vídeos sobre as principais epidemias enfrentadas pelo país. Para mim são coisas novas, coisas que eu não conhecia e agora, depois que eu visitei, estou conhecendo. Achei muito interessante porque as coisas de antigamente são diferentes das coisas agora, da atualidade. Na parte contemporânea da mostra, 17 artistas brasileiros da atualidade foram convidados a expor fotografias, pinturas, esculturas e objetos interativos numa reflexão sobre a saúde pública no cotidiano. Observar e estudar o universo. Os satélites enviados ao espaço trazem informações importantes para a vida na Terra. E o Brasil acaba de desenvolver o primeiro nanossatélite. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Ficção versus realidade. A clássica oposição desperta a imaginação daqueles que se aventuram a conhecer o universo. Essa é a sensação de quem visita o planetário em Brasília. Falando de outros sistemas solares, de outras galáxias e de sistemas parecidos com o nosso, a questão que o homem vem perseguido há vários anos, que é de existir vida em outros planetas. O universo realmente é um mistério. O homem vem se aprimorando e vem a cada século, digamos assim, existem estudiosos que tentam descobrir cada vez mais o que tem ali. O universo sempre intrigou o homem. Estudos sobre os astros datam de civilizações muito antigas, há pelo menos 5 mil anos atrás. Na Idade Média, por exemplo, as plantações obedeciam as diferentes fases da Lua. Mas a conquista do espaço começou, na verdade, em 1957, quando a antiga União Soviética colocou em órbita o primeiro satélite, o Sputnik 1. Desde então, a Guerra Fria com os Estados Unidos, que durou até 1991, lançou o mundo numa corrida espacial. Esta disputa permitiu o desenvolvimento de diferentes tipos de satélites, como os militares, meteorológicos, astronômicos e de telecomunicações. Todos esses satélites são artificiais, porque foram criados pela ciência e colocados em órbita por meio de foguetes ou naves espaciais. Podem ser de diferentes tamanhos, dos maiores de mais de uma tonelada até os nanossatélites, que variam de 1 a 10 quilos. E aqui no Brasil, a Agência Espacial Brasileira está finalizando o primeiro nanossatélite do país, com o apoio de sete universidades e centros de pesquisa brasileiros, além de cientistas da Espanha e dos Estados Unidos. O primeiro nanossatélite brasileiro deve ser colocado em órbita em junho pela Rússia. Outros três vão ter o mesmo destino até o fim do ano, com a ajuda da Estação Espacial Internacional. Eles vão fotografar a superfície da Terra e coletar dados sobre o tempo, o volume de água nos rios e nas bacias hidrográficas, o desmatamento e as irradiações na atmosfera. O pesquisador norte-americano Jordi Puig Suari, da Universidade da Califórnia, é considerado pela comunidade internacional um dos maiores especialistas sobre pequenos satélites no mundo. Ele veio ao Brasil a convite da Agência Espacial Brasileira para fazer a revisão técnica do projeto. Jordi Suari defendeu que os nanossatélites são mais baratos que os convencionais, mas tem a mesma eficácia na coleta de informações. Segundo a Agência Espacial Brasileira, o projeto tem um investimento de 3 milhões de reais e vai incentivar a formação de cientistas nas universidades do país. À medida que nós vamos dando visibilidade aos resultados e ao conhecimento adquirido durante o desenvolvimento desse projeto, mais universidades vão se interessar, mais escolas vão se interessar e assim esperamos que o Brasil passe a entrar em um patamar ainda maior dentro da atividade espacial. Infelizmente, atualmente, nós ainda estamos um pouquinho abaixo. As Forças Armadas vão ocupar o Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje, após reunião entre o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o governador do Rio, Sérgio Cabral. O encontro aconteceu para determinar as ações das Forças Federais após os ataques a comunidades pacificadas no Estado na semana passada. O envio das tropas ao Complexo da Maré vai ajudar a preparar a instalação de uma unidade de polícia pacificadora na área, tida como estratégica graças à sua localização próxima ao aeroporto e entre as principais vias expressas da cidade. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não há prazo definido para a permanência das tropas no Rio. Essa é uma situação definitiva do ponto de vista do Estado brasileiro. No primeiro momento, feito com o apoio das Forças Federais. No segundo momento, com as forças do Estado do Rio de Janeiro. Mas a presença do Estado brasileiro no Complexo da Maré, ela veio para não mais terminar, justamente como tem sido feito em outras comunidades, também com o apoio do governo federal. Representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e das Forças Armadas vão participar da operação. Cardoso garantiu que as ações não vão afetar os jogos da Copa do Mundo. Nós temos efetivo suficiente e necessário para todas as eventuais intercorrências que, porventura, se verifiquem ao longo da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. No programa Café com a Presidenta, desta semana, Dilma Rousseff falou sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Segundo a presidenta, 14 bilhões de reais já foram investidos no programa, que tem como meta matricular 8 milhões de brasileiros. 6 milhões e 100 mil matrículas já foram realizadas no Pronatec. Desse total, 1 milhão e 700 mil matrículas são em cursos técnicos de nível médio. As outras 4 milhões e 400 mil matrículas são em curso de qualificação profissional que tem uma duração menor de até 4 meses. Nós estamos, de fato, investindo muito na educação profissional. Só no Pronatec nós investimos 14 bilhões de reais. A nossa meta é, nesses três anos e meio de existência do programa, chegarmos a 8 milhões de brasileiros matriculados no Pronatec. Os eventos esportivos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016, vão servir também para divulgar a riqueza cultural do país. E o Pronatec Cultura está de olho nisso. São 21 mil vagas em vários cursos que estão sendo ofertadas para as pessoas que trabalham no setor. Segunda-feira de manhã e a sala de aula do Pronatec está cheia. Entre os alunos, o dançarino de dança de rua Expedito Adailson aprende o inglês como segunda língua. Minha experiência com dança é muito voltada também para o inglês, por causa que a maioria dos nossos coreógrafos que vêm é dos Estados Unidos, Canadá, de outros países. Então, para se comunicar mesmo com ele, a gente precisa ter pelo menos uma noção básica dessa língua para poder ter o mínimo de conversação possível. São quase 50 cursos ligados ao setor cultural oferecidos pelo Pronatec. Essa é a turma de inglês básico que começou em março deste ano no Instituto Federal de Brasília. Um dos objetivos do curso é capacitar profissionais para atuar durante a Copa do Mundo de futebol. Com a oportunidade da Copa, das Olimpíadas, você tem toda aí também uma rede que vai se montando de espetáculos, de produções nos museus e que a gente também precisa dar conta de ter profissionais formados para atender essa demanda. No Instituto Federal de Brasília é oferecido, além das aulas de idiomas, como inglês, espanhol e libras, o curso de organizador de eventos. O organizador de eventos é um curso que vai capacitar o aluno a ele trabalhar na organização de eventos culturais, eventos sociais, como, por exemplo, cerimonial, atendimento ao público, organização de eventos em geral, protocolos de atendimento, esse tipo de coisa assim. Os cursos do Pronatec Cultura são realizados em 25 estados e oferecem quase 21 mil vagas. De técnico de som, de cameraman, cursos na área de produção cultural, para que a gente possa dar conta de responder a esse aquecimento que o mercado na área da cultura tem. E para mais informações sobre os cursos oferecidos pelo Pronatec Cultura, é só acessar a página que aparece aí na tela. As escolas têm até o dia 8 de abril para enviar os dados da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2013. Nesta fase vão ser identificados o rendimento e o movimento escolar dos alunos. As informações coletadas permitem traçar um panorama nacional da educação básica e é referência também para a formulação de políticas públicas na área da educação. Para participar do Censo Escolar, as escolas devem acessar o EducaCenso, que é o sistema de coleta de dados via internet do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. E outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.